O Espírito Santo concede a alguns fiéis o dom dos milagres para manifestar a presença de Jesus ressuscitado. Então, ele escolhe, mas quando Deus escolhe, você perde sua vida, perde sua liberdade, seu tempo. Tem momentos que eu gostaria de estar com a minha doce querida Danielzinha, com a qual estou há 41 anos casado com ela. Você não tem mais o tempo para você, não tem a vida para você. Você é dos irmãos. O tempo é para ele, você não pode enterrar o talento que gratuitamente deu e merecidamente recebemos esse carisma. E toda vez que nós exercemos esse carisma, é lembrando daquela palavra do Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 30, palavra de João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Toda graça, todo milagre visa glorificar o Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Jovem. Gente, hoje eu tenho a alegria de receber aqui, como convidado, esse querido amigo, irmão, pai também, porque nos aconselha, nos orienta. Ele que é esposo, pai de três filhos, avô já de sete netos, um grande missionário com um dom extraordinário de cura. Estou aqui hoje com o Roberto Tanuz. Seja muito bem-vindo, Roberto. Irmã Maria Raquel, é uma alegria estar com a senhora. Eu também admiro muito o seu ministério, carinho muito grande. E faço parte da família Réssede, né? Me sinto aqui como da família de vocês. E que tudo seja para a glória de Jesus, que na sua misericórdia escolhe os pequenos, né? Um dia eu falei assim para Jesus, olha Jesus, se eu fosse o Senhor, eu não me escolhia. Eu já dei tanto trabalho para Deus, mas nesses tempos todos, nesses 45 anos como ministro de oração, procurou libertação. Ele foi trabalhando, trabalhando. Quanto trabalho que eu dei para Deus. Mas ele teve paciência comigo e não desistiu de mim. Que maravilha. Gente, e eu sei que o Roberto Tanuz já esteve aqui no podcast. Falou bastante sobre a fé católica, a doutrina da igreja, os ensinamentos. Mas eu pedi que ele voltasse aqui, porque é extraordinário aquilo que Deus tem feito. E de maneira especial também, através do ministério do Roberto Tanuz. Gente, quando eu me encontrei com ele dessa vez aqui, ele sabe que eu não canso de me surpreender com os feitos do Senhor. Então ele já me acolheu dizendo, irmã Maria Raquel, e foi proclamando os milagres, as curas que o Senhor tem feito. Olha, uma mulher foi curada de metástase. Diante do Santíssimo Sacramento, uma outra jovem que estava sem enxergar, o olho já tomado por uma doença. E diante do Santíssimo, ali, mediante a bênção de um bispo, eu lembrei agora, a bênção do bispo, Jesus curou ali na frente da gente, o olho dela, que já estava branco, voltou à coloração normal, ela voltou a enxergar. Então o Roberto foi contando as histórias, foi contando os milagres. Eu falei, gente, a gente precisa de um podcast para trazer esses testemunhos. Será que aquele Jesus, esse Jesus que vive eternamente, será que ele curava? Será que ele só realizava aqueles feitos que estão ali na Sagrada Escritura? Ou será que Jesus continua curando nos dias de hoje? Então eu queria que esse podcast fosse também essa injeção de ânimo na sua fé, na nossa fé. Não é que possamos viver? Tem sido forte essa semana a experiência com a palavra, quando aquele funcionário do rei, a palavra vai dizer assim, o evangelho, ele acreditou na palavra de Jesus. Que forte isso. Acreditou e partiu. Capítulo 4 do Evangelho de São João. Acreditou e partiu. Isso é muito, isso é tão forte. Ele não tinha visto os milagres. Eu vi o milagre ainda com os seus olhos. Ele não tinha visto o milagre. Mas ele acreditou no coração. Eu me lembrava e recordava de Nossa Senhora também, Tanuz. Porque primeiro ela acolheu a palavra no seu coração. Bem-aventurada aquela que acreditou. Porque será cumprido tudo o que da parte do Senhor lhe foi prometido. Então essa fé. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então nesse início de podcast, que é para a glória de Deus, é isso que a gente quer trazer aqui para você. Essas experiências tão fortes de um Deus que nos ama, que não cansa de nos amar. Roberto, vamos falar então sobre esse ministério tão extraordinário. Esse dom é dom de milagre. Gente, eu fico assim. O Roberto tem essa graça. Ele colabora com a graça. E Deus lhe deu. De saber que após tantos anos também de ministério, que tudo é para Deus. Não fica nada com a gente. É tudo para Deus. Para Ele toda a glória. E a nossa alegria é que Deus seja glorificado. Então a gente pode falar abertamente. Mas eu fico impactada sempre, Roberto. Eu não canso de me surpreender com esse Deus. Com esse dom extraordinário de milagres. É um dom de milagre. O Roberto já faz parte da rotina dele. Ver paralíticos andarem, cegos enxergarem, mortos ressuscitarem. Fala um pouco para a gente sobre essa experiência, Roberto. Como é viver? Viver isso no seu dia a dia. Ver essa manifestação do poder de Deus todos os dias na sua vida e na vida de milhares de pessoas através de você também. Interessante. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1518, fala assim, o Espírito Santo concede a alguns fiéis o dom dos milagres para manifestar a presença de Jesus ressuscitado. Então ele escolhe. Mas quando Deus escolhe, você perde sua vida. Perde sua liberdade, seu tempo. Tem momentos que eu gostaria de estar com a minha doce querida Danielzinha, com a qual estou há 41 anos casado com ela. Você não tem mais o tempo para você. Não tem a vida para você. Você é dos irmãos. O tempo é para eles. Você não pode enterrar o talento que gratuitamente deu e merecidamente recebemos esse carisma. E toda vez que nós exercemos esse carisma, é lembrando daquela palavra do Evangelho de São João, do capítulo 3, versículo 30, a palavra de João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Toda graça, todo milagre visa glorificar o Senhor Jesus. Roberto, você falava aqui e me vinha. Como é que tudo isso começou? Quando foi o início dessa manifestação, desse carisma, desse dom? Você se recorda o início de tudo isso? Eu comecei viajando com o meu coordenador, eu sou de Goiânia, era o Sebastião Bernardino da Costa, que inclusive foi por muitos anos presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica. Eu já no primeiro ano, eu entrei no final de 77, na renovação, 78, eu já havia lido a Bíblia três vezes e a boca fala do que o coração está cheio. Já em 79, ele me chamou para viajar com ele para pregar. Eu fiquei admirado demais com aquele homem que orava com palavra de ciência e dizia, em nome de Jesus, levanta você que recebeu essa cura. Me lembro de uma senhora surda que ele ordenou que em nome de Jesus se ela levantasse, a mulher começou a gritar, surda de nascimento. Lembro de uma outra senhora cega. E aquilo foi impactando o meu coração que eu vi. Ele usava muito a Bíblia, um testemunho de vida de homem reto, direito, correto. Ele usava a palavra, ele levava para a Eucaristia. Eu me lembro que a maioria das orações que ele fazia, era diante do Santíssimo Sacramento. Ele foi o meu primeiro formador. E outro formador também que me influenciou demais na minha vida, que eu conheci, foi o padre Jonas, em 1978. também foi oito mestres na fé, de orar pela cura e usar a palavra. E isso foi muito bom para mim, porque eu vi em pessoas humildes, simples, que Deus usa o simples. E toda glória para Jesus. Se você tem um desejo de ser instrumento de Deus para o irmão, e para levar o irmão para Jesus, e não para si, não para a sua glória, Deus usa você, apesar de toda a sua indignidade, toda a sua imperfeição. E é tão grandioso isso, Roberto. A gente pode ter pessoas que agora aqui no podcast, acompanhando a gente, recebam a graça de uma cura, recebam a graça de uma restauração, aqui, através dessa transmissão. Verdade. Eu me lembro que, uma vez que eu passando pelo aeroporto de Confins, uma senhora disse assim, eu te vi lá no Instituto Récide. Ah, tá bom. E eu lá no meio do saguão, do aeroporto de Confins e Belo Horizonte, você pode rezar, apareceu a ser mãe. Ela se ajoelhou no meio do saguão. E eu disse, em nome de Jesus, que você seja mãe. E Jesus falou assim para mim, diga para ela, que ela vai passar o dia das mães grávidas. E quando eu voltei em Belo Horizonte, num evento que é na Gospa Mira, lá estava a mulher grávida. Ai, que isso, sou eu. O dia das mães, ó, grávida. Roberto, não estava no script não, mas a gente podia rezar agora por quem está aqui nesse podcast, no início desse podcast, para que se abra a graça de Deus. Porque Deus não nos reúne aqui para que a gente perca tempo, mas nos reúne aqui para que elevemos o nosso coração até Ele. E possamos, como está na palavra, para proclamar depois. Hoje nós vimos coisas maravilhosas. Sim, porque a cura é atemporal. A pessoa pode pegar esse podcast muito tempo depois. Mas a unção que cura está ali. Eu te peço, Jesus, que o Senhor toque essa alma, esse coração. E realiza um milagre nessa vida que só o Senhor pode fazer. Toca, Jesus, as doenças incuráveis, mas toca principalmente, Senhor, nas pessoas que precisam recuperar a alegria, a fé na vida. O Senhor Jesus devolve a esperança àqueles que estão diante de doenças incuráveis e diagnósticos que diante do mundo não tem como mudar. Senhor Jesus, que através desses momentos, junto com a irmã Maria Raquel, que o Senhor possa curar e libertar. Eu creio. Em nome de Jesus, se você ficar até o final conosco, o Senhor vai ter uma surpresa para você. Silenciosamente, Deus age simples, de uma forma simples, mas silenciosamente e amorosamente. Em nome de Jesus, você vai ser tocado, você vai ser tocada. Sim, eu creio na palavra de Jesus. Bendito seja Deus. Nos constrange, nos emociona, esse amor do Senhor. E Roberto, mas eu sei que nem tudo no caminho do profeta de Deus, do homem de Deus, são flores, tem muitos espinhos. Me envia um coração também a história do Roberto ainda bebê. Lá o nascimento. Aquela caixinha de sapato que você sempre conta. Vamos partilhar aqui com as pessoas, porque Deus tem um plano e o inimigo, ele toma conhecimento até onde Deus permite também. E aí começa uma perseguição. A gente também quer trazer nesse podcast essa perseguição que o homem de Deus sofre, né? Que eu sei que você em casa e também quando se decide por Deus e busca fazer a vontade de Deus, a perseguição também vem sobre você e a sua vida. Então, faz parte da história da vida do homem, da mulher de Deus, essa perseguição. Mas desde ali, desde o ventre materno, desde o berço, né Roberto? Deus escolhe os pequenos, né? A minha mãe estava grávida de mim, eu sou o quarto filho. Morava em Minas Gerais e houve uma seca na região e perderam tudo. Meu pai e minha mãe com meus três irmãos, Reginaldo, que tinha quatro anos, Regina dois, diferente de dois anos, cinco, três e um. E o Ronaldo, meu irmão, mas acima de mim, um ano de idade. Reginaldo, Regina, Ronaldo, Roberto. Lá era tudo um R. Tanto que quando a minha avó ia chamar o do Reginaldo, Roberto, vem cá porcaria. errava o nome de todo mundo. Então, minha mãe teve que mudar para Goiás sem nada. Uma casa simples, só um fogão a lenha. E meu pai conseguiu um trabalho de caixeiro viajante que era representante comercial. Ele viajava para o norte do país, quando a Belém-Brasília, essa rodovia que corta de norte a sul, de sul a norte, nem pavimentada era. E meu pai, quando ele chegava numa viagem para vender, chegava numa cidade e não conseguia, ele tinha que passar por uma cidade mais distante. E o tempo de ausência ia aumentando em casa. E os bens de primeira necessidade iam escasseando. E você sabe como é mãe. Mãe é capaz de privar-se do mínimo, do mínimo, para não deixar um filho passar fome. Então, minha mãe, quando vi que o alimento estava escasseando, nunca chegou a acabar, mas diminui. Então, ela dava de comer para os três pequenos, meus três irmãos, e esquecia-se de si mesmo, grávida. Ela lembrava que ela estava grávida, que ela tinha que ter alimentado. O que ela fazia? Ela põe a mão no ventre e dizia, Nossa Senhora, alimenta meu filho no meu ventre. Perto de dar à luz, ninguém acreditava que ela estava sequer grávida. Ao invés de engordar, ela emagreceu. Lembra da minha tia, que a gente chamava de Dindinha, né? Ela era a madrinha da minha irmã do meio. Ela era a minha irmã logo abaixo. Mas, como ela chamava de Dindinha, todo mundo chamava de Dindinha. Ela era muito boa costureira. Ela trouxe de Minas Gerais uma peça de pano para refazer o enxoval. Já que eu era o quarto, o enxoval tinha se perdido. Então, tudo na máquina de costura, daquela de pedal. E, quando ela refez o enxoval, sobrou um pedaço de pano. E esse pedaço de pano, ela fez uma blusa pagã. Sabe o que é blusa pagã? Aquelas blusas carequinhas, sem manga, que cabiam na boneca da Regina, minha irmã. Quando eu nasci, nasci de nove meses, eu era tão pequeno que eu passava pela gola do enxoval. Eu nasci no dia 12 de agosto de 1957. Eu fui batizado no dia 20 de outubro de 57. Mais de 60 dias. sabe qual foi a blusa que me serviu para eu ser batizado? A da boneca da minha irmã Regina. Porque minha mãe dizia que eu era tão pequeno, nasci com bem menos que a dois quilos. Ela me colocou numa caixa de sapato na beirada do fogão a lenha. Ali foi a primeira estufa que eu tive. Mas eu nunca esqueço que minha mãe me levou lá em Goiânia na igreja Imaculado Coração de Maria. Eu fui batizado na igreja Imaculado Coração de Maria em 20 de outubro de 57. Eu fui colocado bem pequeno no coração de Nossa Senhora. E a inteligência que eu tenho, eu sei a Bíblia de cor, tem uma memória fenomenal. E eu sei que tudo que eu tenho foi presente de Nossa Senhora. Por isso, eu não posso me orgulhar de nada. Eu sou apenas um pequeno filho de Nossa Senhora. Bonito, Roberto, também porque lembrava até daquela música. Faltava tudo, mas a gente nem ligava porque o importante não faltava. A sua mãe não tinha sequer o básico ali, o alimento para poder alimentar-se e nutrir aquela criança, mas que fé. Coração cheio de fé. Outro dia, o Tite também vinha aqui, Roberto, testemunhar. Ele dizia quantas vezes o Tite, o jogador de futebol hoje, no Fortaleza, um grande abraço, um grande amigo também, filho da casa. Eu conheço, homem de Deus. E ele dizia quantas vezes a gente ia à noite ali próximo a dormir e mãe, estou com tanta fome. Ela dizia, filho, faz o sinal da cruz e bebe água e vai dormir. A fé das nossas mães e transmitir é o maior tesouro, maior herança que um pai pode deixar para um filho se não esta fé. Então, bendito seja Deus porque o maior tesouro foi confiado, a fé, não é? E essa consagração imaculada, o coração de Maria. E, Roberto, então ali já as dificuldades no primeiro momento, mas aquela criança cresceu, se desenvolveu, adolescente, jovem, nem sempre foi um homem de Deus. Fui pelos caminhos do mundo. Isso aqui é importante falar porque quem olha hoje fala, nossa, Roberto, com o dom, com os dons que ele tem, os dons carismáticos, os dons de milagre, já nasceu santo, já sempre foi santo. Gente, tem uma história aí difícil para você ver como Deus, Ele sabe trabalhar com a gente. Roberto dizia para minha irmã, eu posso dizer que um dia essa característica foi minha. Fui mulherengo, um tanto quanto devasso. Então, ouve essa história aí, partilha com a gente, Roberto. É verdade. eu fui para o mundo como jovem, não foi uma pessoa má, mas eu dei muito desgosto na época para os meus pais porque eu me tornei um homem jovem mundando. Até que um dia que eu estava na porta de uma igreja, um jovem chegou para mim e falou assim, Roberto, você sabia que Jesus está vivo? Eu lembro esse rapaz trazia uma Bíblia, um crucifixo. Ele, foi a primeira vez que alguém pregou Jesus para mim, e eu estava fumando na porta da igreja São Judas Tadeu em Goiânia, no final de 77. E eu perguntei para ele, onde você conheceu esse Deus que você está falando? É Jesus. Foi, eu, eu, eu encontrei Jesus e ele quer te encontrar também. Mas como é que eu faço para ter essa alegria que você tem? Eu era jovem triste. até hoje permanece essa pergunta, o jovem, o que desperta no jovem que está lá fora quando ele vê a alegria, nossa alegria, a alegria dos cristãos que vivem a fé e interessante, continua sendo esse divisor de águas, continua sendo esse maior atrativo. Eu queria ter a alegria que eles têm. Por isso que a gente fala um triste, um triste santo, um santo triste é um triste santo. Não tem, não existe, não é? Que bonito isso. Roberto está dizendo, eu era triste. Então, como é que eu faço para ter essa alegria que você tem? Que bonito. É verdade. Aquilo me atraiu. Eu me lembro da palavra que Jesus disse, ou seja, vim de verde. Ele me vem ver, vem estar conosco. Mas quando vocês vão reunir? Olha, no próximo domingo, às nove horas da manhã, vai sair um ônibus aqui do nosso grupo de jovens, que eram jovens do grupo de oração, da renovação carismática católica. Vai sair nove horas os ônibus aqui e nós iremos fazer um momento de oração no local muito bom. Tá bom, é um local maravilhoso, nós vamos e tal, né? Eu pensei, eu vou, né? Quando entrei no ônibus eu fiquei sabendo que a gente estava indo para a Colônia Santa Marta. Colônia Santa Marta era uma colônia de leprosos em Goiânia, tem quatro, cinquenta anos, isso? Que era num município vizinho de Goiânia. Eu pensei, que programa de índio? É um domingo indo para a Colônia de leprosos com o Jof. E só conta essas discas de nosso senhor são as melhores. Juninho Cassimiro esteve aqui, eu perguntei para ele. Juninho, onde foi? Qual foi o momento da sua experiência pessoal com Deus? Porque ele falou, eu nasci numa família católica, meus pais me ensinaram a fé católica, mas a gente sabe que se não tiver experiência pessoal não vai, né? Tem que ter a sua experiência, né? E ele dizia, meu pai me disse que ia me levar para uma vigília jovem e eu me animei todos. Se tivesse jovem vai ter música. Na verdade, quando a gente chegou lá era a casa da Dona Maria, era um monte de senhora no apostolado da oração de jovem, só tinha praticamente eu e mais alguns poucos, mas foi lá, foi ali, naquela vigília não tão jovem que eu vivi o batismo no Espírito Santo. Aí o Roberto falou agora desse programa de índio. e naquela época, isso tem quase 50 anos, a coronacetamada tinha um preventório, um hospital, e em volta se fez um vilarejo com as pessoas que foram cuidadas e abandonadas, porque naquela época a rancenia, a lepra, ela causava horror. E a gente, aqueles jovens iam tocando violão e cantando e iam atrás, né? Mais perdido do que cachorro que cai de mudança, né? E eu estava mais sem graça do que cachorro que embarca em canoa. E eu estava ali naquele sem graça e eu lembro que eles iam tocando violão falando de Jesus. Aquilo para mim era novo. Eu falava de Jesus. Eu falava o homem lá de cima. De repente, um dos internos da colônia de Santa Marta disse assim, vocês conhecem o João Batista? Eu também tive um João Batista na minha vida. É o homem mais alegre de toda a colônia. Ele está lá no preventório. Preventório, naquela época, lugar simples. Era coberto, mas não tinha forro. Era um corredor comprido, quarto de ambos os lados, não tinha forro. Só tinha cobertura. O quarto de João Batista era o último. Eram pessoas que eram solitárias e tinham que ser cuidadas, que recebiam um cuidado especial. Os jovens com violão entraram no quarto do João Batista porque queriam conhecer o homem mais alegre da colônia Santa Marta. e aquela alegria quando chegaram lá não é só se fazer ouvir a voz de João Batista. João Batista era um perfeito contador de casos engraçados. Ele começou a falar com uma voz forte, uma voz grossa, de modo que os outros dos outros quartos... Opa, o João Batista vai contar mais histórias. Eles também conheciam a alegria dele. E foi no quarto dele e ficou apinhado de gente. E eu fiquei do lado de fora no corredor. Dava para ouvir a alegria autêntica dele. Eu me lembro que ele pediu o violão emprestado do Carlin, que eu mesmo que tinha me convidado lá na porta da igreja São Judas Tadeu. Ele pediu o violão e começou a cantar uma música que eu lembro que ele parodiou o The End. Ele falava assim... Por onde tu andares na seta encontrarás a Deus que te ama e quando encontrares não o deixe jamais Ele quer te encontrar Ele quer te encontrar Ele quer te encontrar Que voz Tocava bem o violão Aí eu resolvi conhecer esse homem alegre Eu queria o que ele tinha encontrado Eu queria a alegria do João Batista Quando entrei no quarto Olhei nele Eu tive um grande susto Ele não tinha olhos porque a lepra havia comido seus olhos Não tinha nariz Orelha Dava pra ver grande parte da arcada dentária de dentes carcomidos pela lepra A perna esquerda tinha sido amputada devido a progressão da lepra Mas o que mais me impressionou irmã Que ele tocou o violão com um toquinho dos dedos Ele não tinha dedos inteiros na mão E eu virei pra ele e disse Cara Você é muito alegre Ele me falou as palavras que eu nunca mais me esqueci Jamais me esquecerei Disse Jovem Não podemos nos entristecer por causa de pequenos revezes que acontecem na vida da gente Ele disse pequenos revezes Um homem todo mutilado pela lepra Não devemos nos entristecer por causa de pequenos revezes que acontecem na vida da gente Eu saí dali engasgado Eu queria o que aquele homem havia encontrado Eu queria a alegria daqueles jovens Eu tive coragem de ir pro final do vilarejo meio de uma relva Sozinho Meio do mato mesmo Ali pela primeira vez eu gritei por Deus A minha alma tinha saudade de Deus Eu disse Jesus entra na minha vida Ali eu ajoelhei E eu senti que o Senhor falava no meu coração Você era um jovem de 20 anos não é Roberto? Nessa altura E Jesus disse Há quanto tempo eu te procurava Hoje eu olhei nos teus olhos através daqueles olhos sem pupila Era eu sorrindo através daquela boca sem dentes E aquela mão é a minha mão te chamando aquela mão sem dedos E dentro daquele Eu nunca esqueci daquela palavra que Jesus disse sirve doente e fosse de mim Eu encontrei Jesus num homem sem aparência mas que tinha Deus E dentro daquele quartinho daquele homem mutilado pela lepra morreu o homem velho E eu encontrei a alegria do João Batista que é Jesus Gente que extraordinário Eu fiz questão de frisar os 20 anos aqui porque eu sei que tem uma juventude acompanhando a gente agora e como aquela decisão lá atrás aquela experiência lá atrás foi o divisor de águas foi o que conduziu então a partir de então Roberto até aqui a chegar até aqui que história linda uma família casado filhos netos missionário mas uma decisão lá atrás aos 20 anos de idade eu sou um jovem triste eu preciso eu quero encontrar aquela alegria Roberto aí veio a experiência de Deus começou a pregar no grupo começou a de certo modo se destacar a ousadia no espírito os milagres acontecendo e aí veio mais uma grande prova já ali dentro do seu ministério é verdade porque eu comecei a viajar com o meu coordenador a gente viajava para o norte do país fundando o grupo de oração quantas cidades de Goiás em 79 nós começamos o primeiro grupo de oração a cidade de Umas Cristalina Lusiana em 1980 então a gente pregava então já era um pregador de linha de frente em 1981 em 82 em 81 eu conheci a Neuzinha porque a Neuzinha já coordenava a música em 1977 e eu que mulher linda só que ela só foi me dar chance de me aproximar dela em 81 que nós começamos a namorar e eu me lembro que nós namorando era sabendo que eu já era missionário que um fim de semana assim outro não ia ter fim de semana que eu estaria em missão com o meu coordenador e logo nós começamos a namorar e pregar junto visitar os doentes junto no grupo de oração ministrar juntos eu me lembro e eu me lembro que na época começou a surgir muita fofoca muita perseguição por causa do meu homem velho só que eu encontrei a Neuzinha e encontrei a mulher da minha vida não queria mais nada do mundo mas o homem velho ainda falava muito alto porque realmente era terrível e um dia o meu Sebastião a fofoca era tanta da mulherada das ex-sogras que tudo toda aquela bagunçada que eu tinha feito no passado ninguém acreditava na minha conversão irmã porque eu era muito peça rara aí eu me lembro que o meu Sebastião o Sebastião Bernardino me chamou lá no escritório dele que é lá no centro da cidade no caminho já fui preparando minha defesa fui preparando preparando e quando passei o portão Jesus disse não se defenda faça silêncio não se defenda aí o Sebastião falou estão falando isso de você eu sabia que é do homem velho isso, isso, isso o que você tem a dizer? nada Jesus mandou fazer silêncio ele vai me defender então você está proibido de pregar no grupo de oração eu me lembro foram dois anos e meio eu casei com a Neuzinha me tornei ministro da Eucaristia mas sem pregar sentava no grupo de oração caladinho exato não deixei o grupo foram dois anos e meio em obediência ao coordenador que tinha me mandado silenciar mas um dia eu estava lá em casa o Sebastião ligou pra mim coordenador Roberto daqui dois meses nós vamos ter encontrão de Goiânia no ginásio Rio Vermelho eu quero que você faça uma pregação às nove horas da manhã quase caí de costas as lágrimas desceram e quando eu fui pregar esse encontro me lembro essa pregação quando eu joelhei ele falou assim seu dom é autêntico porque eu vi que Jesus estava te usando com muitos milagres e eu quis testar você também se você obedecesse eu saberia que seu dom é autêntico então Jesus vai te usar muito meu filho você é meu filho um dia você vai viver o meu ministério quando eu morrer você vai ser um ministro eu pensei como é que você chega aos pés desse homem e eu me tornei um filho espiritual do Sebastião Bernardino mas eu nunca esqueci isso quando ele falou o seu dom é autêntico porque você foi perseguido e não deixou a igreja me obedeceu ficou em silêncio eu me lembro que tinha um outro o senhor não vou dizer o nome que também foi silenciado porque também os carismas estavam aflorando dele as milagres estavam acompanhando esse irmão só que ele não aceitou a perseguição saiu da igreja e se tornou um pastor protestante acabou morrendo de câncer já mas deixou de obedecer teria sido um pregador muito melhor do que eu se tivesse obedecido aquilo foi muito bom para mim no início do ministério para me moldar porque não adianta você usar os carismas sem estar em obediência com a igreja e com humildade a perseguição nos faz humilde porque a perseguição nos faz menores parecidos com aquele que perseguiu na cruz nossa gente olha olha que lição para a gente levar para a vida né e só só com fé que a gente consegue olhar para trás e fazer essa a leitura da história assim dizer o quanto olhar para isso tudo e dizer foi necessário eu precisava passar por isso doeu chorei muito eu precisava passar foi uma purificação foi uma prova né e assim no início do ministério o quanto foi foi decisivo para toda a história que viria depois né Roberto sim e depois o Sebastião me chamou para eu constituir a minha própria equipe de pregação eu viajava com ele eu me lembro que eu chamei o senhor o senhor Geraldo Barbosa faleceu também grande homem chamei o Vila que era o melhor músico também faleceu chamei a Vilma que era intercessora também faleceu chamei o padre Nilo também que era que acompanhava a nossa missão também faleceu será que ia ser da minha missão também essa foi boa se Deus mandar estamos aqui pois é meus companheiros eu não quero ficar aqui não aqui é só uma passagem eu quero subir mesmo mas a minha grande companheira de missão que pega comigo é a Neuzinha tá aí até hoje né Roberto até essa tarde que mulher extraordinária humilde até alma humilde meu esteio que ora comigo se eu vou fazer uma pregação lá está ela por trás no discernimento na oração ela me dá os livros corretos pra eu ler leia este livro ela deu agora você tem que ler de novo esse livro imitação de Cristo você vai fazer esse retiro quaresmal de Santo Afonso Maria Ligua ela coloca tudo na minha mão em todas as coisas diretor espiritual é sem dúvida Roberto mas que bonito a gente fez assim essa retrospectiva passando por essa história e vamos vamos chegar aqui nos milagres então naquilo que Deus tem feito através desse ministério a gente queria que o Roberto partilhasse um pouco ele estava aqui a gente se preparando para o podcast e a irmã vamos começar vamos começar porque a gente estava aqui conversando e eram tantos testemunhos vamos partilhar quem está em casa deixa eu partilhar até contei para a senhora que aconteceu essa semana eu tenho feito muito assim irmã é noite de oração procura libertação segunda terça quarta quinta que dá mais resultado do que um final de semana e essa semana fiz duas noites em Unaí Minas Gerais e duas noites em Paracatu Paracatu foram quinta e sexta-feira dia 29 e dia primeiro de 29 de fevereiro primeiro de março de 2024 então quando eu cheguei na cidade Paracatu é chamada a capital da Quitanda minha amiga o pão de queijo é diferente eles fazem um pão de queijo recheado com carne seca e lá e quando eu fui uma pessoa muito amiga disse Roberto a dona Ângela que é uma das principais quitandeiras que tem aquela casa que tem ele quintal bem grande com flor árvore frondosa tinha arrumado aquela mesa imensa com quitanda aquela mesa irmã que se você começar de um lado você não pode chegar do outro lado senão você volta 10 quilos mais gordo e quando cheguei lá estava também um bispo que eu vou até dizer o nome porque é um bispo emérito maravilhoso admiro um grande homem de Deus Dom Leonardo que é o bispo emérito de Paracatu e logo nós chegamos a dona Ângela e disse assim a minha filha nasceu com catarata congênita ou seja nasceu cega de um dos olhos era branco os olhos e o olho esquerdo está ficando cego e a principal ajudante dela era a filha eu pedi ao Dom ao Dom Leonardo eu chamo ele de Donzinho porque é um grande homem pequeno maravilhoso uma inteligência esse homem e até hoje ele percorre a diocese inteirinha de Paracatu da 300 quilombola vai incansável com 88 anos de idade um homem de Deus mas um homem de Deus mesmo amo esse bispo e eu pedi para ele dar a bênção ele colocou a mão toda bonitinha na filha da dona Ângela e deu a bênção fez o sinal da cruz e pôs as mãos olha que ele só assim de lado Jesus se fosse por causa dessa bênção sacerdotal ela vai enxergar agora e eu disse olha aqui para mim em nome de Jesus ordeno que esses olhos se enxerguem o olho que era branco imediatamente na frente do bispo ficou normal e a mulher passou a enxergar de ambos os olhos e eu fui fazer a primeira noite de oração em Paracatu quem deu o testemunho já era curada por Jesus Cristo por causa olha o que é uma bênção sacerdotal irmã uma bênção só que a bênção você tem que proclamar um milagre porque não adianta a pessoa receber uma bênção se a pessoa não tomar posse da graça aí Jesus mandou por causa dessa bênção sacerdotal esses olhos vão enxergar então foi essa semana agora incrível Roberto não sei se a pergunta está formulada de maneira correta mas eu acho que você vai entender porque pode ser também a pergunta de quem está em casa como é esse processo de cura como é que eu posso ser curado porque muita gente pode se perguntar o que é que eu preciso fazer Roberto para alcançar esta cura acabou de contar essa história uma história tão extraordinária tão incrível como é que eu faço para ser curado por Jesus eu vou dar um tecima que aconteceu na cidade de Catanduva tem muitos anos uns 20 anos talvez e eu estava em uma ginásia umas 800 pessoas mais ou menos e uma mulher numa cadeira de rodas aí Jesus disse ordena que ela se levante em meu nome eu quero que você ore com ela porque são 45 anos a senhora sabe eu conheço a voz do meu senhor do meu pastor eu me lembro quando o Gabriel tinha 5 anos de idade ele ouviu uma palavra nós sempre tivemos oração em família meu filho Gabriel Cassula é um grande pregador é advogado fez mestrado em ciência da religião ele mora em Santa Catarina tem uma filhinha casada um homem de Deus mas desde pequeno o Gabriel tinha algumas coisas diferentes nele a gente fazia oração junto aí um dia o Gabriel a gente orando em língua junto 5 anos de idade ele disse pai Jesus me falou uma coisa que eu não entendi então o que foi minha mãe é santa porque meu sangue estava nela olhei para o pequenininho era o dogma Maria concebida sem pecado por conter esse o sangue da cruz eu falei Gabriel como é que você escuta a Deus e Gabriel nunca esqueci Gabriel disse assim pai quando Jesus me fala ele não me fala aqui não ele me fala aqui e vai subindo vai subindo vai subindo e me dá umas ideias aqui é melhor explicação de como escutar a Deus é igualzinho acontece comigo né Roberto você tem sué desse jeito aí ele explicou com as palavras eu nunca esqueci aí Jesus falou meu coração ordena que ela levante eu peguei o microfone na frente das 800 pessoas em nome de Jesus levanta e anda a mulher fazia força na cadeira e não levantou e aí ela perguntou assim bem alto por que que eu não me levantei eu pensei assim agora que a porca torceu o rabo eu vou saber por que que um bicho daquele tamanho um porco tem um aquele cordãozinho enrolado né não é igual o cavalo que tem aquele o chicote ele fica abanando o mosquito coitado dele não é que o que que eu vou explicar pra ela né eu olhei pro santíssimo Jesus e aí eu só queria que você orasse você me obedeceu mas o que que eu respondo pra mulher silêncio virei pra mulher olha eu obedeci a Jesus eu orei eu pedi um milagre mas o senhor não andou por causa da minha falta de fé mas eu obedeci a Jesus fui embora bem amarrotado mas aquela lição ficou no meu coração passados que foram uma semana o coordenador da cidade lembra o Eric Roberta a mulher foi no grupo de oração andando sem a cadeira de roda aí Deusinho sempre foi aquela mulher firme quando mulher levanta o dedo você tá perdido ó pode prestar atenção parece uma espada de São Miguel quando a mulher faz isso aqui né vai lá ajoelhar escuta o que que Jesus quer dizer escutei o senhor e falei Jesus o que o senhor quer dizer pra mim eu sou o senhor sempre que você orar ore e não espere os resultados eu que escolho quando a pessoa vai ser curada e por que vai ser curada ou se ela não vai ser curada mas eu quero que você ore quando eu mandar aí eu tentei argumentar não Jesus mas o senhor podia ter curado daquela mulher lá pra todo mundo te glorificar aí Jesus falou assim eu não curei pra você não ficar vaidoso toma tem mais uma da Neuzinha que eu gostaria de falar também ela é sinceridade em pessoa eu chamo a Neuzinha de minha doce Neuzinha só que ela fala que é um doce de pimenta imagina a mulher brava brava mas é maravilhosa eu me lembro que eu tinha chegado muito de madrugada numa missão difícil cansada naquele tempo a gente tinha um telefone fixo tinha um telefone na sala e a gente tinha um ramal no criado mudo da nossa cama pra ligações urgente ninguém ligava de madrugada tinha até dó das pessoas só coisa urgente atendi o telefone de madrugada eu lembro que era dona Jerusa lá numa cidade do interior do Pernambuco e a Neuzinha dormindo feito um anjinho de pedra e dormindo mesmo e eu atendi a mulher bem bruta bem grossa a senhora sabe a hora que a senhora ligou a senhora ligou agora de madrugada não porque eu tô com uma trombose eu não consigo dormir minha perna mas isso não é hora de ligar não a gente tem que descansar também é bem grosso de repente Jesus fala assim pra mim você é meu servo servo meu eu chamo a hora que eu quero aí as lágrimas começaram a descer eu falei pra dona Jerusa desculpa eu tava dormindo esquece o que eu falei as palavras que eu falei eu me assustei vou orar com a senhora espera só me recompor e as lágrimas descendo e Jesus falou assim eu te chamo a hora que eu quero aí eu acordei a Neuzinha assim e falei assim bem Jesus disse pra mim que me chama a hora que ele quer ela falou assim chamou foi você deixou dormir é a Neuzinha figura e a mulher foi curada da perna a resenha com todo a mulher foi curada é ótimo é Roberto mas eu se eu não me engano acho que é São Tomás de Aquino que fala a razão assim dos milagres porque existe uma pedagogia também de Deus para com esses milagres que ele realiza você falava pra mim ainda há pouco nos bastidores tinham dois paralíticos Jesus falou pra você num só encontro eu vou curar um o outro eu não vou curar agora e quando curou aquele as filhas que tinham dificuldade de crer em Deus imediatamente abraçaram a fé não curou aquele outro Jesus dizia por quê? porque o coração dele ainda não é meu se eu curá-lo agora ele vai cair numa desgraça ainda maior então existe uma pedagogia de Deus também em cada milagre que ele realiza ele chama aquelas pessoas a fé é algo muito mais profundo não é isso? Jesus cura para salvar na verdade todas as curas todas as pessoas que Jesus curou morreram mas aqueles que encontraram Jesus encontraram a vida eterna no capítulo 17 do evangelho de São Lucas mostra aquele que os 10 leprosos que foram curados no caminho um voltou um ouviu essa palavra tua fé te salvou os outros novos não foram salvos e existem certas curas que Jesus faz que o resultado não é imediato basta nos lembrarmos de Marcos 8 22 a 26 aquele cego que Jesus ora duas vezes lá em Bethsaida Jesus segura o homem pela mão leva para fora da aldeia põe saliva nos olhos ora uma vez ele vê os homens como árvores que andam e ora uma segunda vez ele vê distintamente de longe ou seja existem certas curas que começam de uma forma interior Jesus também curou em duas etapas aquele homem descido pelo telhado em Marcos 2 teus pecados te são perdoados depois levanta e anda então Jesus algumas curas ele não faz de uma vez ele faz não que Jesus não tenha poder de realizar um milagre de uma vez nós é que não temos abertura tem coisas mais profundas a serem curadas em nós aquele homem cego mesmo segurado pela mão é uma das histórias mais bonita de cura interior Bethsaida era uma cidade que interessante Bethsaida ela na arqueologia moderna ela tem dois sítios arqueológicos de dois quilômetros um distante do outro chegou-se a conclusão que Bethsaida porque Jesus disse assim aí de ti Bethsaida aí de ti Corozain aí de ti Cafarnaum porque se tivesse sido feito os milagres em Tira e Sidonia teriam convertido então essas cidades foram cataclismadas foram arrasadas e encontraram a ruína de Bethsaida pelo cálculo de dois quilômetros um sítio arqueológico do outro era uma cidade de mais de 50 mil pessoas para atravessá-la era no mínimo 30 a 40 minutos Jesus segurou o homem pela mão andou 30 a 40 minutos segurando com aquele homem na mão é a cor interior ele não era um homem qualquer ele era um amigo de Jesus assim Jesus faz conosco Jesus vai curando interiormente como Jesus fez com a senhora também não foi? Jesus foi curando a senhora do lado de dentro Jesus vai curando nossos traumas nossos bloqueios e muitas doenças são de origem psicossomática são de origem de perturbações psíquicas do nosso inconsciente que precisam ser curadas então Jesus tem para cada um de nós um processo de cura e esse processo de cura muitas vezes passa primeiro pela confissão pela Eucaristia há um caminho de cura algumas pessoas vão ser curadas a vida toda Jesus vai trabalhar a vida toda eu estou sendo assim trabalhado e curado a vida toda espero estar no último dia curado para não ficar de fora do céu pela misericórdia divina eu me recordava da passagem de hoje do Rosário na madrugada João 5 aquele homem há 38 anos paralítico ali na piscina de Betés esperando que alguém o levasse até as águas e como foi forte aquela experiência eu nunca tinha me parado naquele versículo quando Jesus pergunta você quer ser curado olha o homem está paralítico há 38 anos é quase como aquela outra passagem que ele pergunta se o homem cego quer que ele quer quer enxergar de novo o que é que eu te faço o que é que esperava que aquele homem respondesse o que é que eu falo assim ah eu quero uma bengala nova mas como é forte Roberto porque Jesus faz aquela pergunta para exatamente deixar registrado para nós que a maior dor do coração daquele homem era uma dor na alma era no coração porque a primeira coisa que ele fala eu não tenho ninguém que solidão eu não tenho ninguém muito forte foi aquele momento muito forte a cura emocional a cura interior eu vejo assim que Deus cura do lado de dentro primeiro muitas pessoas ao longo do ministério eu já vi pessoas que foram curadas que perdoaram e voltaram a vida eu me lembro que esse mês eu voltei eu voltei a cidade chamada Nossa Senhora da Glória sertão do Sergipe onde está sendo construída um grande santuário da Divina Misericórdia lá tem a colina da Misericórdia que uma família a Dona Jane e o pessoal de um laticiente chamado Natville um povo muito bom eles estão empenhados em construir um dos maiores santuários da Divina Misericórdia nesse lugar o ano passado eu estive lá e tinha um senhor que tinha uma síndrome de Lyon-Barré que é uma síndrome que é parecida com a esclerose múltipla ou esclerose lateral há uma falência múltipla a pessoa vai atrofiando tudo no corpo vai falindo os músculos e órgãos ele já estava na cadeira de rodas mas me vendo um coração que ele precisava perdoar e ele diante do Santíssimo Sacramento eu perdoo e eu orei com ele no ano passado aí na missa que teve agora no final de fevereiro que eu fui com a Neuzinha pregar lá ele foi andando perfeitamente com a esposa curado mas primeiro lá um ano atrás Jesus curou ele e pediu que ele perdoasse a graduença que em seis meses ele estaria morto veio andando normal para a glória do nome de Jesus tudo começou com perdão eu disse agora Jesus te curou você vai me encontrar andando em nome de Jesus eu proclamei porque você perdoou e a esposa dele falou que esse ano ele fez um caminho de conversão maravilhoso de Eucaristia de confissão de busca de Deus resultado fui lá sem a doença diagnosticado curado não tem mais essa tal síndrome rara que atingiu ele foi curado mas primeiro Deus começou uma cura do lado de dentro nossa senhora antes de pedir ao Roberto a gente já vai se aproximando do finalzinho do podcast mas vou pedir ao Roberto mais uma vez que ore conosco a missão que Deus também lhe confiou que reze conosco sobretudo para que o Senhor venha curar essas feridas emocionais que trazemos que carregamos conosco seja seja por causa dos pecados que cometemos seja por causa do pecado dos outros que deixaram marcas em nós profundas mas antes disso ainda a questão da fé Roberto como é afinal a fé é uma condição para ser curado o Senhor vai falar que não realizou muitos milagres ali na sua terra porque eles não tinham fé mas ao mesmo tempo em outros momentos Jesus vai realizar o milagre para poder suscitar a fé nos corações como é que é o que é que vem primeiro Deus nos ama mais do que nós amamos a nós mesmos diria Santo Agostinho a cura iniciativa divina tem muitas pessoas que falam assim para ser curado precisa ter fé amar Jesus mas o último milagre de Jesus que ele fez no capítulo 18 do evangelho de São João Malco era assistente dos sacerdotes Malco foi para prender Jesus ele era servo do que cai e faz ele pelos estudos da tradição da igreja ele seria um sacerdote quando ele vai chegando perto de Jesus para prendê-lo Pedro arranca da espada e decepa a orelha de Malco servo do sumo sacerdote as pessoas não percebem o que aconteceu aí o capítulo 29 do livro do Êxodo que fala da unção sacerdotal o sacerdote que ia ser ungido quando ia ter unção sacerdotal sacrificavam dois cordeiros um cordeiro para o povo e o outro cordeiro pegava o sangue do cordeiro ungia a orelha direita do servo o dedão o alux o dedão do lado direito e o dedão do pé porque qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus não é chamar Israel ouve então o ministro sacerdote tem que ouvir a palavra de Deus quando você aponta o dedo o dedão está voltado para você apontar o caminho de Deus você tem que pisar os caminhos de Deus então o sacerdote tinha que ser ungido na orelha direita qual foi a orelha que perdeu a direita e no capítulo 22 do evangelho de São Lucas porque São Lucas é médico João não fala que foi curado mas Lucas fala assim e Jesus disse basta e pega a orelha de Malco e coloca a orelha no lugar na verdade irmã Malco foi curado e Jesus devolveu os sonhos dele devolveu a vida não foi só uma orelha que foi colocada no lugar Malco estava no lugar errado Malco estava com as pessoas erradas Malco não amava Jesus achava que Jesus era um malfeitor era um impostor ele foi amado e curado sem merecer mas porque ele se aproximou de Jesus para ser curado aproxima-se de Jesus bastou de se aproximar indigno odiando Jesus mas se aproximou de Jesus e foi curado então para sermos curados aproxima tem um momento tem um momento de oração de cura vai lá tem um sacerdote confessando vai lá cura tem uma missa a Eucaristia aproxima de Jesus aproxima sai de si tua condição para ser curado é aproximar de Jesus mesmo com indignidade mesmo que você não tenha nem muita fé deixa que Jesus vai recolocar seus sonhos não foi só a orelha que foi recolocada no lugar forções de Malco que foram reconstituídos me parece Roberto que claro isso aqui é uma meditação uma reflexão que a gente está fazendo mas que às vezes até mais do que esta fé é a humildade Jesus não resiste a um coração humilde quantas vezes a oração muitas vezes pode ser essa eu já escutei isso de tantos jovens eu não consigo acreditar nesse Deus eu não consigo crer mas Deus se o Senhor realmente existe me ajuda ajoelha na humildade Jesus eu não sou digno mas eu quero me aproximar de Ti um joelho no chão é humildade Malco não merecia mas Deus o amou ali porque Deus viu o futuro da vida daquele homem Deus viu que ele queria ser um sacerdote viu que ele estava mal influenciado ele precisava conhecer o amor no lugar de um homem que veio armado para prender Jesus respondeu com cura então se a gente vai desarmado se a gente vai humilde diante de Jesus com a alma desarmada e aproxima nós somos curados imerecidamente mas lembrando que a maior cura que nós podemos receber chama-se vida eterna é os orgulhosos vem muito entra em consonância com aquilo que o Senhor pregava aqui essa semana no retiro quaresmal Herodes perdeu a grande oportunidade da vida dele perdeu deixou a graça passar o coração arrogante o coração orgulhoso e perdeu a grande oportunidade da sua vida ele poderia Herodes quando encontrou Jesus ele poderia ter sido perdoado Jesus foi até ele foi aí quando Jesus olhou para ele ele fez um monte de perguntas ele queria conhecer queria que Jesus fizesse um milagre se João Batista ele tivesse pedido perdão pela morte de João Batista pedido perdão do seu adultério com a mulher de Filipe com Herodias ele teria sido perdoado ele teria sido curado interessante que são eu citei Santo Afonso Mariligório no retiro quaresmal na segunda-feira santa Santo Afonso fala assim Jesus fez silêncio ele não dirigiu uma palavra para Herodes aí Santo Afonso disse ai da alma a quem o Senhor não fala mais ai da alma o Senhor fala Senhor que o teu serve escuto quantas vezes eu também mereço esse castigo de Santo Afonso eu muitas vezes fui teimoso não quis fazer a vontade de Jesus Senhor não se canse de falar aqui dentro não fala Senhor que o teu serve escuta que experiência vamos terminar com oração Roberto pode ser nós começamos rezando nós queremos finalizar esse podcast rezando especialmente por quem está agora em casa por quem está acompanhando até onde esse podcast vai chegar através dos compartilhamentos para que cada um possa fazer a experiência da presença de Deus da voz de Deus do amor de Deus na sua vida Senhor Jesus eu te peço que o Senhor toque cada pessoa agora e cure onde precisa ser curado primeiro do lado de dentro Jesus assim como o Senhor segurou na mão daquele cego de Bethsaida o Senhor andou com ele mais de 30 minutos vem tocar nas áreas escuras sombrias da vida de traumas de mágoas ressentimentos decepções também te peço Jesus que da mesma forma que o Senhor recolocou a orelha em Malco o servo do sumo sacerdote o Senhor devolveu a ele os sonhos Jesus devolve a esperança a esse coração deste jovem que mesmo já muito jovem tem perdido até a alegria da vida ficado desiludido com as pessoas com o Senhor com a fé toca Senhor restaura essa alma que já foi tanto machucada pelo mundo mesmo essa alma tão jovem foi tão machucada Jesus está agora colocando a mão em você e recolocando no seu coração a vontade de ser um jovem de Deus aproxima-te Jesus agora reze com todo o coração dizendo Jesus entra na minha vida Jesus entra na minha vida eu tenho certeza que da mesma forma que eu lá naquele leprosário escutei a voz do João Batista e disse não podemos nos entristecer por causa de pequenos reveses também você pode fazer como eu pôr o joelho no chão e dizer Jesus entra na minha vida ele vai curar seu coração feridas dores mais o mais importante Jesus vai dar sentido ao teu viver Jesus vai dar sentido ao teu existir você vai entender porque veio ao mundo Deus tem um plano de amor pra você Deus não criou você pra você ser uma pessoa fracassada mas pra você ser uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus amém amém bendito seja Deus por este momento gente bendito seja Deus por essa experiência Roberto Deus pague muito eu sei que é meio repetitivo mas não dá pra deixar de glorificar todo o tempo nosso Deus Deus pague muito por mais uma vez ter estado com a gente sempre saímos assim enriquecidos ainda mais de cada encontro que temos que Deus seja louvado pelo seu dom maravilhoso eu te admiro de montão irmã te admiro nunca pare não tá irmã e que a gente possa dar vida por Jesus até o fim só por ti Jesus quero me derramar irmã a senhora não sabe o bem que a senhora tem feito só não calcula para não viu te amo muito conta com a minha oração e minha eterna gratidão por você existir meu carinho também um carinho de todo o nosso instituto pelo Roberto pela Neuzinha tão querida tão doce toda essa família maravilhosa contei sempre também com as nossas orações e mais uma vez gratidão por todo esse carinho pela força de intercessão porque eu sei também que estão rezando por nós gente que podcast mais especial que momento forte de oração de ensinamento de partilha de vida experiência de vida é assim quando nós nos encontramos e começamos então a testemunhar as maravilhas de Deus nosso coração se eleva que você também possa ter conversas partilhas santas o coração fala a boca fala daquilo que o coração está cheio então que esse podcast tenha sido pra você alegria fortalecimento cura restauração experiência com Deus inclusive deixa aqui nos comentários aí uma palavra ou uma frase o que esse podcast foi pra você o que significou pra você foi fortalecimento foi restauração foi renovação o que esse podcast acrescentou agregou o que foi pra você estar com a gente nesse momento e claro não fica com isso só pra você não porque a água represada ela apodrece espalha deixa essa graça seja canal um canal por onde a água a graça de Deus passa e atinge tantas outras pessoas então compartilhe aí com pelo menos cinco pessoas vamos lá pode ser cinco pessoas aí escolhidas aí a dedo por Deus agora pra você espalhar essa graça eu falo sempre assim os cinco vão ser os menos generosos porque os mais generosos vão espalhar muito mais essa graça de Deus filho, filha Deus abençoe cada um de vocês eu vou pedir a você se você pode ajudar o Instituto Réssede vai lá isso aqui é uma obra de Deus se você também precisar de alguma oração nossa no nosso Instagram Roberto Tanuso Oficial Facebook Roberto Tanuso lá tem um lugar pra você pedir oração também pra nós viu mas não deixa de colaborar com essa obra que é o milagre o Instituto Réssede amém fazemos parte todos dessa mesma e única igreja não é tudo pra Deus vai lá segue o Roberto porque é um homem de Deus que vai te apontar ao céu que vai te levar pra cada vez mais perto do Senhor então fica o convite pra você Deus abençoe até o nosso próximo encontro se Deus quiser